O Partido Comunista Português confirmou que a Festa dos Tabuleiros irá mesmo marcar presença na próxima edição da Festa do Avante, nos dias 6, 7 e 8 de setembro, na localidade do Seixal. Apesar da polémica que este tema envolve, a Rádio Ertes procurou saber qual a opinião da população tomarense. Muitos concordam, justificando ser uma promoção positiva para a Festa dos Tabuleiros. Aquilo que vai haver, digamos que é uma exposição, segundo aquilo que eu sei, uma exposição evocativa da Festa dos Tabuleiros. É cultura e que eu saiba não vai haver nenhum cortejo dos tabuleiros. Vão estar em exposição e vão estar lá num pavilhão ou numa tenda. Se é na Festa do Avante, pode chocar alguns que não são daquela cor política, mas já lá foram outras festas do Minho e de outros sítios. Eu acho bem. Já participo em tantas outras situações, exposições, pontualmente, não é? Portanto, não vejo porque não. É um evento cultural como outro qualquer. Acho que fazem bem ir porque vão representar a nossa comunidade, as nossas tradições, já muito antigas. Eu não tenho uma opinião formada em concreto, mas tudo o que seja para divulgar a nossa festa, acho que deve vir por bem. Contudo, também há opiniões contrárias, que justificam haver uma grande diferença entre os dois eventos. É mal feito porque estamos a misturar uma festa religiosa com política. Portanto, a política é política, a parte da religião é outra. Eu acho mal, para mim. E isto acaba por ser uma parte que é querer incorporar coisas que contaminam, se enquadram na vida da Festa dos Tabuleiros. Não estou de acordo, para já, porque a Festa dos Tabuleiros é uma festa da cidade de Tomar. Pelo Avante, pronto, é uma festa que muita gente gosta. Mas não concordo que a Festa dos Tabuleiros esteja lá presente. Não concordo, porque a Festa do Avante é um evento partidário. A Festa dos Tabuleiros é uma festa tradicional e que não deve ser misturada alhos com bugalhos. A Festa dos Tabuleiros Amém.